Inovação Inteligente, com Agliberto Chagas. Maravilha, hoje um pouquinho mais cedo na semana, né? A gente normalmente conversa sobre inovação com Agliberto Chagas, ele que é presidente da Inova, Agência de Inovação de Sorocaba, todas as quintas-feiras, essa semana excepcionalmente na terça. E aí, Agliberto, boa noite, seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, Thiago, boa noite aos ouvintes aí da Ipanema, tudo bem? Maravilha, muito bom. Bom, você chamou a minha atenção à tarde, que tinha um assunto muito legal para ser dito, inclusive a gente vai falar mais disso na quinta-feira, que é cada vez mais os nossos carros, o nosso querido automóvel, ele está ficando cada vez mais inteligente, é isso, Agliberto? É, Thiago, se nós observarmos o carro desde que ele foi inventado aí no começo do século XX, na verdade ele foi popularizado, escalado, produzido em escala pelo Henry Ford, ele continua o mesmo, quatro rodas, às vezes um pouco mais, um pouco menos, seis, sete, oito, depende da configuração do carro, mas ele tem a mesma função, transportar pessoas com uma tração, com um powertrain, que é a plataforma onde vai a carroceria e tal. A novidade é que nos últimos três, quatro anos, os sistemas embarcados, que a gente chama, que são os softwares, que administram o carro, estão cada vez mais sofisticados e colocando o carro como realmente uma plataforma inteligente. Tem até carros hoje autônomos, que já estão aí em testes, para dirigir autonomamente sem precisar do motorista, o motorista vai ter uma outra função dentro do carro. O que que possibilitou isso? Primeiro, você tem uma sequência tecnológica que possibilitou isso. A primeira sequência foi os ônibus espaciais, que começaram a desenvolver sistemas de controle autônomo no espaço, e aos poucos eles foram migrando para o avião e do avião para o carro. Essa é a rota tecnológica que tem sido feita nos últimos 20 anos, e nos últimos cinco, seis anos, isso intensificou. E o que mais chama a atenção, Agliberto, é que você estava dizendo dos ônibus espaciais, mas hoje essa inovação, esse perfil inteligente do automóvel, ele está na mão, essa tecnologia está na mão das grandes empresas, da Google, desses gigantes, né? É, a novidade é justamente isso. Hoje, Tiago, se você quiser fazer um aplicativo, você tem condições, porque as donas dos softwares abriram os códigos fontes, né? Abriram a linha de programação para qualquer pessoa programar. Isso está acontecendo com os celulares, está acontecendo com os rádios, com os equipamentos eletrônicos em geral, e está chegando no carro esse ano, 2015, esse grande momento da indústria automobilística, onde as grandes marcas, BMW, Toyota, Volkswagen, Ferrari, Fiat, todas as grandes marcas mundiais, estão embarcando em seus carros, softwares que nós chamamos de softwares usuário, tá certo? O usuário vai conseguir programar algumas coisas direto no carro. Por exemplo, através do seu smartphone, você vai dar algumas funções para o seu carro. Ligar o ar-condicionado sozinho, estacionar sozinho, tem gente que não consegue fazer baliza, vai poder fazer baliza sozinho, né? É, tem uma meia-roda por aí que vive batendo, né? Então é só programar, ele reconhece a vaga e faz a manobra para você. Ligar, fazer a convergência tecnológica, né? Ou seja, você interligar com a sua casa, abrir o portão na hora certa, na hora que você estiver chegando. Enfim, o carro só vai faltar dar boa noite e bom dia para você e você vai programar com certeza a sua secretária eletrônica lá para te dar bom dia. Maravilha. E Agliberto, fugindo um pouquinho desse assunto, você acredita que, ou até a ver com esse assunto, por exemplo, você usando um Google Glass, né? Que é a nova sensação da Google, aquele óculos inteligente, dirigindo o carro, que também tem esse software da Google. Esses sistemas vão todos conversar entre si? Vai ser tudo assim? Tem um fenômeno acontecendo já há algum tempo e isso dá uma tendência cada vez maior, que chama-se convergência tecnológica. É mais ou menos você ter um equipamento só fazendo várias funções. Manja controle remoto? É isso. Você vai poder ligar a luz na sua casa, usar o mesmo controle para ligar o seu carro, o mesmo controle para abrir o portão da sua casa, para ligar a televisão, enfim. E isso tem cada vez mais sendo colocado no seu smartphone. Então, o seu smartphone vai conversar com o carro, tá certo? Nós tivemos ontem uma informação, e já é pública, né? A própria Toyota, que tem sede aqui, que tem uma planta aqui em Sorocaba, fez um acordo com o Google e está desenvolvendo alguns testes no carro novo deles, que é o Prius, né? É um carro híbrido, que tem usado energias alternativas, e esse carro é extremamente moderno no que diz respeito a essa convergência tecnológica. Ele vai melhorar a condutibilidade do carro, vai melhorar a eficiência energética, porque ele vai dizer na hora certa, na hora que tem que entrar gasolina, tem que entrar corrente elétrica, na hora que tem que entrar outro tipo de combustível, vai te dar todas as informações ali online, e vai deixar você mais livre para fazer outras coisas, né? Eu, por exemplo, como dirijo muito, o carro tem que ter hoje o telefone ali conectado com o volante, eu já mando e-mail direto ali por comando de voz, enfim, tudo isso é possível fazer. Você já está fazendo isso? Eu já uso no meu carro uma série de plataformas que já fazem isso através do meu smartphone. Tá certo, esse cara é pura inovação. Agliberto Chagas, presidente da Inova Sorocaba, agência de inovação do Parque Tecnológico. Agliberto, para a gente encerrar, você tinha comentado também fora do ar que parece que a BMW já botou até um custo disso no preço final do carro, é verdade? Muito bem lembrado, Thiago. Hoje já tem um modelo de negócio pronto, então o usuário que quiser hoje comprar o seu carro com um pacote de software que faz determinadas aplicações, no caso da BMW Série 2015, ela já considerou um valor de 500 dólares para você ter um software que você consiga configurar algumas funções, né? Isso é uma novidade, porque antes o carro vinha já com o pacote definido, você não podia mexer. Hoje, com 500 dólares a mais, você vai poder configurar uma série de funções você mesmo, ou seja, personalizar o seu carro. O seu perfil, né? A inteligência do seu carro para você ter mais condutibilidade, mais agradável, enfim. Maravilha, esse foi o Agliberto Chagas. Um abraço, Agliberto, obrigado. Um abraço, até mais. Até mais. Muito bom esse assunto, né, Robertinha? Porque assim, começa na BMW, mas vem descendo, vem descendo, daqui a pouco está no Fiestinha. É, quem sabe, um palho. Está na Mobilete, está cada vez, vem descendo, vem chegando mais perto aqui dos radialistas. É, antigamente o povo não tinha nem carro, né, Thiago? Hoje já anda, tá bom. A tecnologia vai ficando mais barato, né, gente? Exatamente. Mas eu não achei, para você que compra uma BMW 2015, 500 dólares é troco, né? Vamos ser sinceros. Não, com certeza. 500 dólares é só lavagem, né? Ah, imagina, troca de óleo. Vamos tocar música, esse é o Na Noite Ipanema, que está pegando fogo aqui no estúdio. Na Noite Ipanema.